Vai dividir em 10 vezes? Oh, minha linda, não! A vista! Eita! Olha só, gente! Quanto será que tem? 3 metros... Como é que é? 3! Meu pai é terno, não sei fazer não 3! 3, 3... Vixe, Maria! Deixa quieto! Eita, gente! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quem popa tem E quem guarda também tem 1, 2, 3, 4, 5 Calma, Arnold! Tem um mais a mais... Calma, Arnold! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quem popa tem 2, 3, 4, 5 E quem guarda também tem Olha só... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Calma, Arnold! 1, 2, 3, 4, 5 Gente, são 3 meses! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Será que dá pra aqui? Será que a câmera pega? Meu Deus, a câmera tá aqui 1, 2, 3, 4, 5 Tem que pegar, viu, gente? 1, 2, 3, 4, 5 Quem popa tem 1, 2, 3, 4, 5 E quem guarda também tem Calma, Arnold! 1, 2, 3, 4, 5 Oba! 1, 2, 3, 4, 5 Vou também aqui 1, 2, 3, 4, 5 Olha só! Agora vamos lá, né, joia? 10 20 20 40 50 60 70 80 90 100 Já tem 100 reais aqui, gente 110 110 120 120 130 130 140 E 150 reais 150 reais 150 reais 160 160 170 170 180 180 180 190 190 200 200 210 220 220 230 240 250 250 250 reais 250 reais de 2 reais, tá, gente? Amanhã eu vou trocar lá no mercado, amanhã é sexta, né, gente? Vou trocar lá no mercado, 250 250 250 Só de 2 reais, tá, gente? E agora vamos parar de 5 3 meses juntando o dinheiro 10 10 20 30 40 50 60 70 70 80 90 100 100 110 120 120 130 130 E 140 140 reais 140 reais de 5 Mais 140, nude Agora, ar de 10 3 meses juntando o dinheiro 10 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 150 180 150 200 200 Eita! 200 reais aí de 10 reais, gente! Eita! Mistura Outubro, pai! Tô nervoso, tô nervoso! Mais 200 Agora, ar de 100 100 Porra, de 100 não, de 20 Confuso! 20 30 40 60 80 100 100 100 reais de 20 Mais 100 reais de 20 Quem popa tem E quem guarda também tem As de 50, gente! 50 50 100 100 150 E 200 reais 200 reais de 50, gente! Mais 200 reais de 50 E agora, vamos pro ar de 100 Ar de 100, gente! Forou 100 100 200 E 300 reais aí de 100 reais Mais 300 reais aí E... E uma de 200 reais Uma de 200 reais aí em 5 meses, tá, gente? Mais 200 Deu bom, né? Deu bom Não deu assim muito, muito não Mas deu bom, viu, gente? Mil... Olha... 1.390 reais aí, tá, gente? Em 3 meses 1.390 reais aí em 3 meses E esse dinheiro aqui vai me ajudar muito Resolver os pobres aí, tá, gente? Gente...